Oi gente, meu nome é Janaína, eu sou brasileira e eu estou como voluntária no projeto AmorPai. É um privilégio poder servir o povo curdo um povo tão amável e tão acolhedor. Eu aprendi muito com as pessoas que moram aqui e também com os outros voluntários. E eu volto para o Brasil com um sentimento de gratidão por tudo que eu vivi e tudo que eu aprendi aqui nesse tempo. Eu pude aprender um pouco da cultura e vivenciar algumas experiências, então foi um tempo incrível. Muito obrigada. Tchau, tchau.